Eu não sei você, mas assim, a palavra casamento me dá um nervoso, um ataque cardíaco, sabe? Ah, eu fico pensando assim, é loucura! Eu não sei se vocês pensam igual a mim, mas eu acho isso. Eu fico olhando pros meus pais, pros meus avós, pros meus tios, e eu não quero ser igual a eles. Casamento é igual vodka. Aquelas vodkas que tem no bar. Que o pessoal toma, que sabe que vai dar dor de cabeça no outro dia? Então o casamento é assim. Mas toma, experimenta de qualquer maneira. Aí chega no outro dia e termina. Ou no mesmo dia, né? E quando isso acontece, a gente só pensa em liberdade. Liga pras amigas. Uh, amiga, tô solteira, tô na pista, vamos curtir tudo. Aí vai pra balada, explorar novos mundos, entendeu? Super, super na onda, assim, sabe? Se sentindo adolescente. Com a diferença que não tem mais os pais, né? Pra encher o saco. Mas daí o tempo vai passando. Vai passando. E a gente vai sentindo aquela saudade, sabe? De ter alguém do seu lado. Aquela saudade daquele ronco. Aquela saudade daquela fungada. Bem gostosa no seu ouvido. Saudade de ter uma pessoa, sabe? No frio. Bem abraçadinha com você. Aí a gente percebe Que não vai ter mais jeito. Que a vida é assim. Que a gente não deu certo num relacionamento. Que a gente não consegue nem segurar um relacionamento. E a gente vai acabar ficando sozinha. Fazer o quê, né? A gente vai acabar ficando sozinha. E a gente vai ficar ficando sozinha.